Bom dia auditório da Rádio Otominho, estamos em direto de Alvarães para mais uma edição do programa Viana em Movimento neste sábado dia 21 de maio. Hoje a emissão é um número redondo, é a emissão número 60 deste programa que mensalmente percorre as freguesias do Conselho de Viana do Castelo. E hoje em ambiente de festa na vila de Alvarães que neste fim de semana volta a trazer à rua a festa das cruzes e dos andores floridos depois de um interregno de dois anos. É um dia de sábado, à partida com muito sol, que ainda não apareceu, a temperatura prevista para hoje era de 29 graus, está um pouco mais amena, há vento, há céu encoberto, esperemos que o tempo se mantenha assim também para, digamos, não estragar esta festa aqui em Alvarães, depois de dois anos em que não se pôde realizar devido à pandemia. Temos convidados para nos ilustrar esta festa aqui em Alvarães, são eles o Presidente da Junta de Freguesia, o Fernando Martins, a quem cumprimentámos, muito bom dia. Também André Belo, representante aqui da Comissão de Festas de Alvarães. Ainda o Professor José Maria Pinto, que nos vem aqui falar também de algumas tradições, até nomeadamente da parte religiosa, vamos falar disso também mais à frente. E Júlio Vieira, que está ligado à Confessão das Cruzes. Estará connosco também mais à frente, por motivos pessoais ainda não está cá, o Presidente da Câmara Municipal, Viana do Castelo, o Arquiteto Regional, estará connosco na segunda parte desta emissão. Vamos começar esta nossa emissão número 60, a do Viana em Movimento, aqui em Alvarães, pelo Presidente da Junta, numa primeira mensagem, que eu julgo que será também para referir o regresso destas festas, depois de dois anos em que de facto houve aqui um vazio, não se puderam comemorar. É verdade, para já muito bom dia a todo o auditório e obrigado à Rádio Alto Binho por, no seu número redondo que anunciou, vir aqui a Alvarães na maior festividade que nós temos na nossa freguesia. Um bom dia a todos, cumprimento também o painel que é muito rico, sobretudo sobre a história da minha freguesia, sobre a identidade e sobre as festas. Portanto, desde já um obrigada. Queria dizer que também estamos em distribuição direta com a Rádio Alto Binho, através das nossas redes sociais, porque para nós também é muito importante os nossos ou descendentes terem essa acessibilidade e essa saudade que, através da possibilidade de rever este programa e estas festas que se vão realizar em Alvarães, enche-nos o coração cheio de alegria. Não só para os alvarenses, não só para todas aquelas pessoas que lá fora podem nos ver através das redes sociais, mas é um marco importante do desenvolvimento e da comunicação deste tipo de festas. Portanto, muito obrigado a vocês, agradeço aos convidados, eu sei que é um dia de fama muito, muito importante para eles, que a noite foi curta, porque dormiram pouco tempo e os dias são cumpridos. Mas houve ontem um início, que não é costume na nossa freguesia, porque estava a falar de uma coisa muito importante, é o que se passou nos últimos dois anos. Eu até estava com um bocado de receio ou de medo ou de ansiedade de as pessoas não aderirem e quero dar uma salva de palmas a todos os jovens, a todas as pessoas de mais idade que trabalharam, que deram vida à recomposição da nossa festa, que é um momento muito importante e eu tinha medo que as coisas não conheçam-se tão bem. A eles um obrigado, porque este programa também é para valorizar não só a comissão, que tem um trabalho muito árduo e hoje é difícil encontrar meios, mas também todos aqueles que ajudaram ou confeccionaram as cruzes e os andores. Portanto, é muito importante aquilo que se vai realizar aqui hoje em Alvarães e amanhã e através das redes sociais estamos presentes e sobretudo um chico coração, porque os imigrantes nos dois últimos anos também participaram de uma ação que o Júlio desenvolveu através das redes sociais, dos convites. Hoje em dia a comunicação através das redes sociais também é muito, muito importante e todos nós imigrantes, ou muitos deles, fizeram uma cruz aqui em Alvarães, as casas enfeitaram-se, houve retransmissões das missas, houve dinâmica mais reduzida porque o condicionamento, mas finalmente hoje estou feliz. Estou feliz porque a ansiedade que eu tenho, ainda tenho, porque até segunda-feira ou terça-feira ainda há muitas coisas que estão, é preciso arrumar depois as coisas e é sempre complicado, mas estou feliz, estou feliz porque a festa não é do Fernando Martins, a festa é de todos os alvardenses ou todos os amigos de Alvarães. Muito bem, André Abel, ouvimos aqui o Presidente da Junta falar sobre esta festa, sobre este interregno de dois anos, é uma festa que decorre durante um fim de semana, qual foi também o vosso sentimento de nestes dois últimos anos não poderem realizar um projeto que vocês têm anualmente e que é um trabalho de muita arte? Foi muito difícil, primeiramente nós, a primeira vez que o mundo fechou, eu digo assim, foi em março de 2020, a nossa festa acontece no mês de maio, ou seja, foram dois meses antes da festa, já estávamos preparados, já estávamos à espera dessa grande festa e o facto de ter sido adiada foi complicado, mesmo a nível de... Inicialmente, se calhar, não esperavam que fosse adiada, não é? Dois anos, exatamente, nós a primeira vez pensámos, isso vai ser um mês, não pensávamos mesmo que ia ser tudo cancelado, uma primeira vez, depois quando aconteceu em 2021 ser adiado novamente, para nós é muito complicado, uma comissão de festas estar ali sempre a programar toda uma festa, um fim de semana e finalmente ser adiado duas vezes, este ano é mesmo com o sentimento de... finalmente estamos a conseguir... E sentiram isso também na população? Sim, 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 sem dúvida, as pessoas têm sede de festa, têm vontade, viu-se ontem à noite nos Andores, houve muitas pessoas, muita gente a compor, as pessoas voltaram à confeção dos Andores e das Cruzes e isso é muito bom, porque não desistiram, foi uma pausa de dois anos e mesmo assim não desistiram. Vamos mais à frente falar da confeção, também desse momento que antecede o fim de semana em que vocês trabalham muito pela madrugada dentro, não é? Para a confeção dos Andores. Está também connosco o Júlio Vieira, que não está por equipa de Alvarães, tanto quanto sei, recentemente, mas que está ligado a uma nova, digamos assim, renovação da confeção das Cruzes. É isso? Pode-nos explicar um pouco o que é essa nova renovação que tem, por exemplo, a ver com o relevo? Sim, exatamente. Eu, de momento, não estou a residir em Alvarães, estou a trabalhar em Santo Meio Príncipe, vim de propósito para a festa há apenas uma semana, porque de facto esta festa diz-nos muito a quem é de Alvarães, a quem nasceu aqui, e é quando nós falámos nos nossos trabalhos, neste caso eu trabalho numa escola, falámos de uma festa, as pessoas não entendem. Mostramos imagens, fotografias da nossa festa e as pessoas dizem, é muito bonito, mas parece uma coisa pintada. Quando tentamos explicar todo o trabalho que é feito e aí finalmente percebem, de facto, as pessoas ficam admiradas, chamam-nos, digamos, de loucos, de como é que temos paciência para fazer tudo aquilo, eu só posso dizer que uma palavra explica-se que é amor. Só por amor é que todo aquele trabalho é feito e de resto, neste caso, eu participo na confecção das cruzes, eu com muitos outros colegas da minha idade, mais novos e outros mais velhos, neste caso desde o ano de 2007, ou seja, há 15 anos, mas nós já estamos envolvidos na festa desde o tempo em que andávamos no infantário, aqui no infantário de Alvarães, que se fazia um pequeno andor, andor de Nossa Senhora de Fátima, para a festa da criança, na festa aqui em Alvarães, no fim de semana anterior à festa grande, faz-se a festa das crianças com os mini andores e foi aí que nós começámos a ganhar o gosto, no infantário, fazendo um mini andor, depois o mini andor também era feito na escola primária, no JTL, nos coteiros, na catequese e depois quando somos maiores somos levados também para os lugares onde residimos. E já não se podem livrar desse bichinho que fica convosco, não é? Sim, o bichinho, digamos, é semeado desde a terra e idade, não é? E neste caso, nós desde o ano de 2007 participámos e tentámos fazer sempre o nosso melhor, através da decoração e confecção das cruzes, é claro que elas em 2007 estavam um pouco esquecidas e apesar de muita gente conhecer esta festa por a festa das cruzes, as cruzes muitas vezes passavam despercebidas devido às tendas e barracas que existiam na festa, que tapavam o sítio onde as cruzes eram decoradas, que são estas cruzes de pedra, que eram decoradas na própria pedra, até à igreja e então no ano de 2011 passaram a ser colocadas aqui no cruzeiro e ganhou toda uma maior dinâmica. As pessoas começaram, o nosso grupo, mas todos os outros grupos começaram a fazer o trabalho com mais criatividade, com mais imaginação, com mais dedicação, porque de facto o seu trabalho ia ser valorizado, ia ser visto, enquanto durante muitos anos as cruzes ficaram escondidas. Mas essa mudança da tradição para essa nova apresentação das cruzes foi bem recebida? Sim, inicialmente, vamos poder ver logo as cruzes, mas as cruzes eram muitas vezes decoradas com motivos geométricos, motivos simples. Hoje em dia, algumas cruzes levam tanto trabalho ou tantas horas como alguns andores. É que para todo efeito quebrou-se uma tradição que existia muito anteriormente. Sim, porque digamos que, como o professor Pinto, que é professor de História, nos vai poder explicar, a nossa festa, celebramos este ano os 75 anos dos andores, mas a festa tem mais de 300 anos, desde 1724, e o que diz o documento é que as cruzes eram enfeitadas com flores por festa da ascensão, não é? Não sabemos exatamente como elas eram decoradas, mas as cruzes que deram início à festa ficaram um bocado para segundo plano quando apareceram os andores, mas agora não, agora é importante as cruzes, temos 14 cruzes, os 11 andores e a Igreja Matriz, que a Igreja Matriz, toda a com postura que as celadoras lá fazem lá dentro, nenhuma delas é profissional, nem dedicada à arte de ser florista, nenhuma delas é paga, são tudo voluntárias, todas de Alvarais, fazem o seu trabalho também um verdadeiro compor, não é pétala a pétala, mas um verdadeiro compor da Igreja que quem nos visita pode vislumbrar o esmero e a dedicação que elas põem no seu trabalho. Sim, são envolvidas muitas pessoas agora nessa nova confecção das cruzes. Eu ontem tive à volta de 20 pessoas, 17, 20 pessoas, pessoas de Alvarais, mas também muitos já namorados ou namoradas de gente de Alvarais, tive gente da Perra, da Ariosa, de Carreço, e jovens que trouxeram dessas freguesias e foram buscar ontem flores, que como o tempo ainda não esteve assim muito calor, certas flores ainda não abriram aqui em Alvarais e noutras terras já abriram. Eles, apesar de serem jovens, preocuparam-se, interessaram-se em ajudar, em ir buscar. Tivemos a visita de muita gente de fora de Alvarais que visitaram os andores e visitaram também as cruzes e gente nova. Eu destaco, por exemplo, eu quando vou a outras festas noutras terras aqui vizinhas, eu não vejo jovens a entrar na igreja. Os jovens vão direto ao sítio do bar, ao sítio da música, da animação, mas aqui é curioso que os jovens entram na nossa igreja, porque a nossa igreja, nos dias da festa, é como se fosse um museu. É uma galeria de arte e eles vão lá porque sabem que tem arte, tem lá trabalho para apreciar, desde a compostura dos altares a cada andor, vêm visitar aqui o cruzeiro, porque de facto a nossa festa tem todas as atuações, a música, os concertos, mas é muito mais do que isso. A nossa festa é resultado do trabalho popular. É por isso mesmo que nós, na sexta-feira à noite, não temos atuações aqui nem programa, porque é a festa do povo, é a festa em cada um do lugar, onde se faz as cruzes, onde se faz os andores. E agora a Comissão decide também nos abrilhantar com os grupos de concertinas, com as tunas, que vão animar o povo ao sítio onde eles estão a trabalhar para a festa. Que apesar de ser uma grandiosa festa, só são dois dias, não é? Obrigado, Júlio. Daqui a bocado falaremos novamente. Nós estamos de facto aqui junto ao cruzeiro em Alvarães. E como o Júlio falou, remonta já ao século XVIII, a festa dos andores floridos, que depois se juntou em 1946 também as cruzes. Portanto, a comorária está a 75 anos. E de facto temos aqui connosco o professor José Maria Pinto, que eu vim reencontrar aqui em Alvarães. Mas, à parte, o professor José Maria Pinto foi meu professor no ensino secundário, já não o vi há muitos anos, embora nos tivéssemos encontrado às vezes por aí pela cidade, de Viana do Castelo, encontrei-o aqui e hoje vamos ter oportunidade de falar sobre esta festa, quer na parte profana, quer na parte religiosa, que também é muito importante, até porque é iminentemente uma parte religiosa, esta festa das cruzes e dos andores floridos. E a primeira coisa que perguntava ao professor José Maria Pinto era que nos fizesse resumidamente o percurso histórico destas festas, remontando um bocadinho ao tal século XVIII, 1724, quando há indícios de que já existiria este tipo de celebração. Muito bom dia. Eu aproveito para agradecer a presença da Rádio Alto Minho em Alvarães. E depois queria saudar todo o povo de Alvarães que vive a sua festa de uma maneira extraordinária. Saúdo também, e de modo especial, todos os alvaranenses que estão ainda neste momento a acabar os andores, para logo à tarde serem apresentados aqui neste recinto e depois rumarem à igreja. Saúdo também a Comissão de Festas, pelo trabalho que tem desenvolvido, aqui na pessoa da menina Andréia Belo. Saúdo a autarquia também, pelo trabalho sempre muito dinâmico e interessado que devota estas coisas da freguesia. Também saúdo as geladoras, que ali o professor Júlio falou há um pouquinho, pelo seguinte, porque a igreja está uma maravilha. As geladoras esmeram-se nesta altura, todo o ano, mas de um modo especial na Festa das Cruzes. E depois disto, então, vamos à festa. Eu queria dizer o seguinte... Bom, professor, uma festa que para já está a correr bem, porque está a ser abençoada. Já queiram aqui uns pinguinhos, portanto, vai correr bem. Parece que sim. É como nos casamentos, então. É, é verdade. Pois... Vamos à parte histórica. Vamos à parte histórica. É melhor, antes que chuva venha mesmo. E assim, as festas nasceram todas, ou quase todas, em volta da igreja. Em volta das igrejas. Não é só cá em Portugal, em toda a Europa que lhe está. A matriz cristã permanece. De modo que era, de facto, nas igrejas. As igrejas é que davam vida a toda a sociedade. Era na igreja que as crianças eram batizadas. Era na igreja que as crianças faziam a primeira comunhão. Depois a comunhão solene. Era na igreja que as pessoas casavam. Era na igreja, também, que se faziam os funerais. Ou seja, as igrejas desempenhavam um papel social ainda muito maior do que hoje. E de modo que as próprias festas surgiram em volta das igrejas. Até as representações teatrais começaram por ser feitas precisamente no ato das igrejas. Pois a nossa festa, a festa das cruzes, também está associada precisamente à igreja. Como disse ali, assim, há um bocadinho o professor Júlio, a nossa festa é muito antiga. Tem 300 anos ou mais. Há registros paroquiais que dizem que, em 1724, o visitador, o visitador era um sacerdote que vinha a mando do bispo visitar as freguesias, porque durante muitos séculos Arquidiocese de Braga estendia-se até muito longe e o bispo não podia vir a todas as freguesias. Então mandava um sacerdote que era o visitador a cada uma das freguesias de vez em quando. E há então um registro, de 1724, que refere a visita de um visitador alvarães, precisamente na altura em que se tinha realizado uma festa, uma procissão, que percorria as 14 cruzes da Via Sacra. Não era uma Via Sacra, porque uma Via Sacra não tem a dimensão. Uma Via Sacra é uma comemoração dos passos dolorosos de Jesus. E aquilo que aqui se fazia já era uma festa. Era uma festa que percorria as 14 cruzes da Via Sacra, que se estendiam desde a igreja até ao lugar do Calvário, que ficava ali para baixo. Claro que não era através desta estrada, era através de caminhos. E então o visitador chama mesmo a atenção para a necessidade de os moradores terem que aparar as vinhas e as árvores para que os pendões, as bandeiras, pudessem passar. Nessa altura, a festa já estava a ganhar raízes. Era uma procissão, sim senhor, mas as cruzes já eram enfeitadas. E foi talvez aqui que nós vamos entroncar a nossa festa. Embora, mais tarde, nós vamos espalhá-la. Nós vamos vê-la com outra maneira, porque a nossa festa hoje é a festa da ascensão. A nossa festa é uma festa que celebra a vitória de Jesus que venceu a morte. A nossa festa é uma festa que se insere na primavera. É uma festa que se insere numa renovação do homem. Que se insere na renovação da vida, dos campos. Portanto, a nossa festa é uma festa diferente das outras. É uma festa que é coletiva, em que todo o povo é chamado a participar, mas também é uma festa comunitária dos lugares. Como eu disse há um pouquinho, os lugares são mini comunidades que estão neste momento ainda a trabalhar para apresentarem o seu andor o melhor possível. E uma festa que perdurou no tempo. Uma festa que perdurou no tempo. Por muito tempo. Por muito tempo. Só foi interrompida agora durante estes dois anos, por motivos do Covid-19, para desgosto do povo de Alvarães e também da comissão de festas que trabalhava para que ela fosse anualmente apresentada. E foi enriquecida também ao longo de todos estes anos. E foi enriquecida também, sim. Porque naquela altura, a festa das cruzes, agora dedicada à Santa Cruz, porque a cruz da paixão, que tinha sido um vexame uma vez que Cristo foi crucificado, hoje, para nós, a cruz é um motivo de exaltação. É um motivo de glória. Porque, sobretudo, porque Cristo, em quinta-feira da ascensão, nossa festa é a festa da ascensão, em quinta-feira da ascensão subiu ao céu, de modo que é a glorificação da cruz. É uma festa diferente. Quanto aos andores, naquela altura, no princípio, provavelmente não haveria andores, depois os andores surgiram na festa, mas eram os andores tradicionais. Estes andores, que nós este ano comemorámos 75 anos, são uns andores diferentes. Os andores que este ano são comemorados, nasceram em 1947. Um pouquinho de história, para dar a palavra aos meus colegas, é o seguinte. Em 1946, vários jovens de Alvarães deslocaram-se a Fátima. Naquela altura, 13 de maio de 46, celebrava-se o terceiro centenário da proclamação de Nossa Senhora como Rainha de Portugal. Como é sabido, tinha sido em 1646, que o rei D. João IV coroou Nossa Senhora como Rainha de Portugal. E estávamos no pós-guerra também. Estávamos em pós-guerra. Também vou falar um pouquinho disso. De modo que, em 1946, estes jovens foram a Fátima, viram o andor de Nossa Senhora e ficaram tão entusiasmados, porque, provavelmente, as saídas de Alvarães não eram tão normais como hoje. Teria sido a sua primeira saída de Alvarães. Ainda por cima, a Fátima, viram um andor composto por flores naturais, ficaram tão contentes. Quando chegaram a Alvarães, comunicaram essa nova ao Parco da Altura, que era o Cónigo Cepa, e ele aceitou, também ficou contente, e eles propuseram que se fizesse, também em Alvarães, um andor do género. E o parco aceitou, e o andor foi feito uns meses depois, em outubro de 1946. Um andor de Nossa Senhora. Esse andor foi feito com flores naturais e percorreu a freguesia. Foi um sucesso. E, provavelmente, aqui também está a matriz para os nossos andores. Portanto, à Festa das Cruzes, juntou-se os andores. À Festa das Cruzes, juntou-se a Festa dos andores, dos andores floridos, compostos pétala a pétala. Em maio seguinte, em maio de 1947, fizeram-se já nove andores, já com flores naturais, e são esses andores que nós este ano comemoramos com os seus 75 anos de vida. Em suma, professor, esta é uma festa eminentemente religiosa. É uma festa eminentemente religiosa. Muito bem. Exatamente. Muito bem. Aproveitamos para fazer aqui um curto intervalo. Continua a seguir-nos no FM, na Rádio Alto Minho, também nas redes sociais, no Facebook, com imagem. Nós voltamos já para continuar a falar sobre esta Festa das Cruzes e dos andores floridos, neste fim de semana, aqui em Alvarãs. Estamos também em direto com imagem para o Facebook da Rádio Alto Minho, e vamos voltar à conversa com os nossos convidados, e novamente para falar com a Andréia Belo, agora concretamente, sobre a confecção destes andores. Como é que se processa todo este trabalho que anualmente vocês têm para esta festa? Nós, comissão, somos apenas uns intermediários, digamos assim. Cada lugar confecciona o seu andor. As pessoas começam a trabalhar no andor semanas antes da festa, porque cada ano o andor é guardado numa casa, num sítio, num coberto, e num ano seguinte, um mês, ou algumas semanas antes da festa, as pessoas começam a limpar, a preparar novamente a estrutura toda, a pôr os enfeites, não é? Os verdes, e depois, na última semana antes da festa, é que é o grande trabalho, que é para compor, e nos últimos dois dias, então, para pôr as pétalas todas. Porque são flores naturais, e isso tem que ser feito mesmo ao último da hora. de pétalas. É, sim. E é isso. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Muitas pessoas. Cada lugar tem... Do que eu vi ontem, sei lá, umas 20 ou 30 pessoas, dependendo dos lugares, estão muitas pessoas mesmo a trabalhar de volta dos andores. E como é que se processa depois a festa no próprio dia? O que será hoje? Sim. Hoje temos a concentração dos andores e das cruzes, à tarde, logo à tarde. Cada andor vem do sítio onde é confeccionado, aqui para o cruzeiro, e, seguidamente, para a igreja. São guardados na igreja, e amanhã à tarde, às 4 horas da tarde, há a nossa majestuosa procissão, onde saem da igreja, vão ali até ao Calvário e voltam para a igreja. Esta festa tem também outros pontos no programa. Pode-nos aqui referir como é constituída estes dois dias da festa das cruzes e dos andores floridos? Sim. Temos hoje a concentração dos bombos e das bandas de música, com concertos. Depois, os bombos vão buscar os andores aos sítios onde são confeccionados para os trazer aqui para a igreja. Logo à noite, temos o concerto dos quatro menas e amanhã, depois, é o dia principal da nossa festa, onde temos a Eucaristia, de manhã, e à tarde, temos a procissão, o festival de folclore, e, novamente, bombos e bandas, e à noite, uma atuação a real noturno com o conjunto arco-íris. Nesta festa, também estão envolvidas as crianças, julgo. Sim, também. A festa deles, digamos assim, foi no fim de semana passado, que é uma semana antes da festa, como referiu aqui o Júlio. Sim. A festa para as crianças foi nesse dia onde são... Recorre-te dias antes. Exatamente. Mas, neste fim de semana... Também tem andores. Sim, também tem andores. Os mini andores, que são confeccionados pelas crianças, claro, com uma ajudinha extra dos adultos, e também fazem uma pequena procissão aqui da igreja até ao cruzeiro, mas este fim de semana, também, na festa principal, claro que todos ajudam. Dos mais pequeninos ou mais velhinhos, toda a gente trabalha em prol da nossa festa. Essa festa das crianças, que decorre uma semana antes, tem também um objetivo de que a tradição não morra? Vocês acham que passa por aí? Sim, eu acho que, como disse o Júlio há bocado, as crianças cá em Alvarães são incentivadas, desde pequeninas, a compor, a gostar, a aprender como é que se compõem um andor, uma cruz, para depois, ter o bichinho e manter a tradição e mais tarde, como o Júlio e como os colegas, assumirem a confeção de cruzes e dos andores. As cruzes, Júlio, também têm incluído o trabalho das crianças ou não? Neste caso, no ano de 2007, nós tínhamos 11 anos, éramos umas crianças. Neste momento, tenho 26, não é? Começámos muito novos, existem grupos mais, de gente mais crescida, creio que nós somos, assim, dos mais velhos, mas, por exemplo, a Associação de Pais na nossa escola primária tenta também fazer com os meninos esse trabalho de promover a arte floral, o trabalho na cruz, os próprios coteiros, o grupo folclórico, normalmente, a ADSA, a Associação Desportiva de Alvarães, e outros jovens voluntários, e como eu digo, tanto nos andores como nas cruzes, muitas vezes, o que é necessário é alguém que lidere, não é? Que tente comandar ou incentivar os outros, porque depois eles aparecem, não é? Só que existe, muitas vezes, é o medo de assumir, de dar primeiramente a cara, mas depois as pessoas aparecem. Muitas vezes existe o risco, todos os anos, nós falámos aqui em Alvarães, será que o Andor do lugar X não vai poder sair para a festa porque morreu o senhor que liderava ou as pessoas principais? E nestes, digamos, 75 anos, nós temos sempre tentado reinventar-nos, não é? De morrem as pessoas mais velhas, eram necessárias, mas alguém tem que assumir, não é? Neste caso, uma prima minha, no lugar de Sião e para o uso, ela assumiu a responsabilidade com 26, não, ela ainda tem 25, faz 26 de julho, havia o risco do Andor não sair porque as pessoas que costumavam liderar estão cansadas, doentes, não podiam, ela tomou a iniciativa, falou com as pessoas do lugar e as pessoas acompanharam-no e o Andor fez, está-se a fazer, não é? Tem que haver, às vezes, a iniciativa de alguém e isso é de admirar de ela só tem 25 anos e assumiu a responsabilidade de um Andor e, como falou o professor Pinto, existe a comissão de festas, mas em cada lugar, em cada associação de lugar, existe uma mini comissão porque o Andor também tem muita despesa. A comissão de festas faz o peditório para a festa, mas o lugar faz o peditório para o seu Andor para pagar, digamos, as flores, a cola, para pagar os foguetes que são deitados em cada lugar quando o Andor sai para a festa, para pagar até um lanche, um almoço, um jantar que se faz entre os habitantes do lugar, não é? Digamos que é, de facto, uma participação muito grande e temos, eu conheço pessoas, até senhores mais adultos que, por exemplo, não colam, no dia da festa, não colam uma pétala, não colam nada, mas o trabalho deles foi essencial porque, nas semanas anteriores, foram pedir pelo lugar, foram pedir para o Andor, se não houver dinheiro o Andor não se faz, não é? O trabalho deles é essencial. É outro tipo de participação. Foram, por exemplo, limpar o Andor, colar os verdes, o papel, pintar, e esse trabalho para o Andor ser composto na sexta-feira, na quinta-feira, tem que haver um trabalho muito grande de semanas atrás. E muitas vezes há pessoas que não estão lá no dia, mas que nos dias antes, nos meses, estiveram a participar. Muitas vezes estão o Andor a ser feito no lugar, ou a cruz, e existem centros, desenhos, que nós chamamos os centros, os desenhos, estão a ser feitos em casas particulares. Ora, se formos a ver, Alvarãs tem 15 lugares, dois Andor são feitos na mesma casa, neste caso, os Andor do Souto Monte, e depois 14 cruzes, feitas em vários locais, mais os centros, de facto, nós somos quase 3 mil habitantes, de facto, a população em geral. E quem não participa colando uma pétala, ajudando assim, participa monetariamente, não é? Também faz falta, porque não se faz a festa sem dinheiro. E de facto, essa inclusão das crianças tem dado frutos, é o seu caso, que mesmo não residindo aqui, está cá hoje, e este fim de semana, para participar na festa. Fernando Martins, de que forma é que a Junta de Freguesia participa nesta festa? Portanto, a Junta de Freguesia é um nó impulsionador. A Junta de Freguesia não tem responsabilidades da direcção de toda esta comunidade, nós somos um impulsionador, estamos ao lado deles. e na orientação, na ajuda técnica, na responsabilidade. O que é que eles vos pedem? Muita coisa. Muito mais que aquilo que nós podemos dar, na verdade. Mas consegue-se motivar, criar necessidades, e sobretudo, ouvir e participar com eles. O mais importante é que as coisas sejam bem dirigidas, pelas pessoas que estão à frente. Isto é uma equipa. O presidente do clube não joga, só que provoca a estratégia. Na política é a mesma coisa. Na vida da nossa casa é a mesma coisa. E, sem todos aqueles que o Júlio e a Andréia falaram, não conseguimos fazer nada. Não é o poder autarque que resolve as questões. É claro que estamos preocupados. Hoje, cada vez é mais difícil a organização do licenciamento, do policiamento, do mobiliário a instalar. Há tudo uma certa de condicionantes muito pesadas. E nós, em Alvarães, temos, por exemplo, a comissão de festas todos os anos é renovada. Neste caso, excepcional, eles tiveram 3 anos e a responsabilidade prolongou-se do tempo. E cansa. Eu sou de opinião que deveria haver também alguém ou que no organigrama e já outras comissões fizeram para passar a pasta de uns para os outros é preciso haver o testemunho, passar as coisas como na fé. Eles tiveram 3 anos embora não houvesse festas nos últimos 2, mas não tiveram parados. Não houve festa. Não tiveram parados. Houve festa. Houve as retransmissões para as redes digitais, houve o cruzeiro que foi composto, houve trabalho efetivamente e houve custos. Houve. Não houve uma paragem efetiva. Não houve uma paragem porque também o regulamento nos proibiu não da páfra. Sim. Mas aqui o que eu fico satisfeito é que hoje ouvi aqui uma coisa que é muito importante que é a sociabilização da nossa previsão. Estamos aqui a falar de pessoas que se organizam entre elas, que comunicam, que trabalhem em prol da arte floral, da fé e das tradições. E que conseguem envolver a comunidade. E a comunidade une-se, mas une-se de uma maneira muito, muito forte que é difícil explicar isto com palavras. Eu vou-vos pensar, ou seja, toda a gente sabe que eu também era ex-imigrante. Mas temos aqui a Andreia que nos pode falar da saudade que ela também viveu em França e tem a família muito amarrada tanto à composição dos andores na igreja como no trabalho ao longo dos anos nas associações em Paris e ninguém mais que ela pode dar o testemunho. Eu até lhe pedi para fazer um resumo depois da festa e desafio ela vai tentar fazer um cronograma de todas as necessidades que ela sentiu e das dificuldades para poder transmitir às nova comissão que já é a comissão. Andreia, o que é a caixa do desafio? Por acaso é uma coisa que eu já tinha pensado que era deixar uma espécie de manual de instruções para a próxima comissão porque como nós somos um grupo de nove pessoas ninguém tinha feito a festa ninguém tinha participado assim tão ativamente na comissão E com a particularidade da paragem também Exatamente com a particularidade da paragem Tiveram que inovar Sim Então como nós não sabíamos nós tivemos que pedir ajuda às pessoas que sabiam não é? Das antigas comissões que nos ajudaram que nos guiaram ao presente da junta que nos disseram que pronto temos que fazer isto assim quando e é esse resumo que eu vou tentar fazer depois desta asafima toda Mas o desafio não é esse o desafio é falar da saudade dos nossos emigrantes que estão aqui em massa ou que vieram em massa Massa não posso quantificar mas muitos estão aqui presentes e tu poderias ser através que viveste também alguns anos em França poderias contar essa saudade essa vontade esse carinho que vocês têm por as tradições da nossa freguesia É a experiência própria Sim, é a experiência própria e acho que toda a gente toda a gente sente esta festa é uma festa muito peculiar não se faz isso em lado nenhum as pétalas é magia das pétalas e sim acho que podemos fazer um trabalho interessante com isso e com os nossos imigrantes como o Fernando acabou de dizer há muitas pessoas que vêm de propósito para a festa temos aqui o Júlio que vem de tão longe de propósito O Júlio também é assim uma espécie de imigrante não é? É, este ano Sou imigrante só desde setembro porque estou a trabalhar numa escola em Santo Bem Príncipe não é? em África vim só no Natal e consegui fazer tudo Mas sentiu esse apelo de voltar? Voltei segunda-feira já estou em África novamente até o final do ano letivo mas pronto só acreditei quando cá cheguei não é? E várias pessoas novos e velhos uma coisa que não sei se se passa nas outras terras ao sentir a festa ao andor chegar à igreja ao andor estar concluído as pessoas choram mas não choram de tristeza choram de uma alegria e se elas vão tentar explicar elas não conseguem explicar essa alegria não é? É como o Presidente estava a dizer às vezes as pessoas podem não se dar todas umas com as outras mas digamos que estamos nos dias das tréguas não é? Estes são os dias da paz os dias da festa das cruzes são os dias da paz vizinhos que até podem nem falar juntam-se à volta de um andor esta não é só uma festa de cultura não é só uma festa de religião é uma festa pronto é a nossa festa é a festa de alvoreis é uma festa popular que só quem cá vem quem cá vive quem cá sente quem cá faz o povo é que sabe de facto o que é que isto é Fernando Martins esta emoção das pessoas na igreja é o exemplo da agregação das pessoas junto à festa O Júlio retraça bem o que se calhar o professor Pinto poderá explicar de outra forma mas o que ele sente é o que toda a gente sente na devoção na dedicação mas nós também temos aqui um grande mentor na nossa freguesia que é o Monsenhor António Gonçalves ele depois de de substituir o Código do CEPA conseguiu fazer o que eu chamo a sociabilização da freguesia as pessoas têm hoje muita fé não quer dizer que vão mais à missa ou menos à missa mas reúne-se no tempo só desta festa o Júlio conseguiu através portanto ele também da catequese e as catequistas através destes movimentos culturais ou socialistas esportivas ou grupos folclóricos conseguimos criar uma dinâmica onde todos participam em vários momentos importantes do ciclo como agora da plantação das colheitas da menção dessas colheitas e depois do São Miguel da recolha portanto Alvarães não é só a festa de Santa Cruz isto é um ponto dinamizador de muitas outras ações que são feitas durante o ano e que tem um relevo de extrema importância e portanto estamos à espera do Presidente nos deixar atrasado por motivos profissionais não mas de ordem muito importante para o desenvolvimento do nosso Conselho mas o grande desafio que ele queria fazer e que ele fez o pedido na apresentação da moradomia nós temos uma vontade já há muitos anos aliás a freguesia de Alvarães foi uma das primeiras freguesias a entrar num projeto galego e português e fomos a única identidade autarca que assinou um protocolo o pôr-me nas ondas que era ali dos nossos vizinhos galegos só que o processo deles era muito abrangente era sobretudo e o grande problema de candidatar a património imaterial o que o Júlio que a Andréia falou e o professor Pinto é o que as pessoas fazem não é só os actos religiosos a nossa religião é igual para todos e os santos são iguais para todos o São Miguel de Alvarães é o mesmo São Miguel de Kiev agora a maneira como o nosso povo valoriza as nossas tradições com fé talvez bairrismo amor criatividade o rendar o orar do cesto dos andores das cruzes traz como os cestos da Franca traz umas coisas que são genuínas nós não somos concorrentes à Senhora da Agonia nós não somos concorrentes às festas das outras religiosas somos como eles cristãos que sonificam o lugar não é? Exatamente nós o que temos aqui é o que se passa o que eles tentaram por as palavras deles explicar melhor que com as minhas uma uma inercia que é isso que na realidade no cronograma de uma proposta a património tem que ser avaliada e o desafio que eu fiz à Câmara porque a Junta não tem meios mas temos pessoas aqui temos pessoas que já trabalharam vou citá-las o professor Henrique que o professor conhece bem já tem um esboço ajudado ou conjudado por Nuno portanto há já e que proposta foi essa que fez ao presidente a proposta na realidade nós sabemos nós também somos viarentes e toda a gente sabe que Viana do Castelo é rica em património em património que pode ser apresentado a Unesco no património imaterial no património material nós temos basta quem conhece Viana basta olhar para a arquitetura basta olhar para os lugares basta olhar para Santa Luzia Santa Luzia é uma réplica de Notre-Dame em Paris portanto é outro tipo mas tem qualidade nós temos muitas coisas que podemos valorizar e Alvarães também tem nós no património industrial fomos pioneiros nas cerâmicas a indústria no nosso concelho a Luz chegou ao distrito a dois pontos um aqui Alvarães a Rosas e outro ao Emelgás ao Monçom vindo de Espelha numa barrage nós temos dentro da nossa história recente estamos a falar dos anos 40 ou 40 e tal quando a Luz chegou não sei exatamente foi o senhor Francisco Rosas que trouxe a eletrificação desposente para aqui portanto nós temos património quem conhece como nós conhecemos a nossa freguesia temos as cerâmicas que estão a ser reabilitadas que estão a ser retransformadas para os novos desafios nós só nos falta o apoio institucional do Ministério da Cultura porque fica e a Câmara o senhor presidente já disse um amém ao senhor vereador para começar a lançar esse tipo de ideias e fiquei feliz é claro que eu tenho alguma dificuldade portanto o desafio é esse o desafio o grande desafio que Alvarães tem e outros patrimónios é de ir a jogo e para isso é preciso uma equipa há um cronograma há requisitos e tem que se cumprir esses requisitos que demora tempo demora o seu tempo mas eu no planeamento metendo a pedra organizando a equipa para mim já estou satisfeito não é fácil chegar a atingir todos os nossos objetivos o que é preciso é trabalho e a freguesia de Alvarães tem demonstrado por seus industriais por sua comunidade que somos líderes em todas as áreas temos uma responsabilidade financeira no nosso conselho e até no país todas as empresas de inculso privado que são verdadeiros grupos e nós temos essa solidariedade como hoje vindo ontem à noite viu-se aqui uma ajuda extraordinária ao desenvolvimento do dia antes do amor do carinho que muitos alvarandenses deram mais alguma coisa e as pessoas de aqui organizaram-se e deram ontem estava ao rubro isto hoje vai estar ao rubro amanhã vai estar ao rubro mas o que é? é a nossa arte a nossa maneira de transformar um projeto de coletividade com a alma de cada um a saudade a saudade dos nossos imigrantes a saudade a nossa saudade do que os nossos pais nos trouxeram dos nossos avós estamos a fazer lá três, quatro gerações esta ideia de passar pela educação o professor e o professor Júlio são professores eles sabem que sem o ensino não chegamos lá sem os mais pequeninos não chegamos lá a educação é importante mas não é só os mais pequeninos nós o PASA o LAR também fazem essas ações nos géneros porquê? porque é recordar a saudade eu costumo dizer quando iam de feiras com os meus filhos quando iam pequenos se os miúdos estão contentes se a minha filha e o meu filho estão felizes os pais estão felizes e é na realidade essa ação que nós tentamos implementar e não há liderança é preciso liderança mas não é só liderança política ou organizativa nós o que eu posso dizer aqui hoje é que nós temos vontade que isto aconteça e acontece com todos e tem que ser com todos com pessoas com capacidade de ajudar tivemos aqui hoje o retrato das pessoas que decidiram gratuitamente e durante hoje e amanhã também vão dar a colaboração de explicar o que é que um milhão de pétalas como é que elas são transformadas quem vê passar os anos hoje não percebe do trabalho de formigas que da realização desta nobla arte muito bem Fernando vamos já voltar vamos fazer aqui apenas uma curta pausa voltamos já para a parte final desta edição do Viana em Movimento aqui em Alvarães por ocasião da festa das cruzes dos anduas floridos continue conosco no FM e também nas redes sociais voltamos daqui a pouco agora na parte final da nossa conversa de hoje para voltar aqui ao professor José Maria Pinto que pegaram um pouco nas palavras do Sr. Presidente da Junta de há pouco que falou da cerâmica houve um livro editado pelo professor julgo que em 2021 que era que se chamava Alvarães Terra de Cerâmica um livro que vem na sequência de outros que já também editou um também aqui sobre a festa das cruzes e dos anduas floridos lá para 2018 mas este 2021 é sobre a cerâmica essa indústria que foi um ex-libris aqui de Alvarães e que neste momento está desativada falamos um pouco dessa dessa vertente da indústria aqui nesta vila de Alvarães então mais uma vez que me dão a palavra para falar então do último livro que foi lançado de facto é esse Alvarães Terra da Cerâmica foi lançado em julho de 2021 em parceria é o professor com outras pessoas sim em parceria a parte das fotografias foram feitas por dois colegas sim os textos são da minha responsabilidade sim o apoio total foi da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal portanto o livro foi custeado pela autarquia e pela Câmara Municipal esse livro foi embora o seja um suspeito é um livro fundamental porque é um levantamento total do nosso da nossa riqueza em minério Alvarães é uma terra com minério quer barro quer caulino nós temos um subsolo riquíssimo aqui em Alvarães os povos passaram por cá os povos antigos como os romanos como os árabes já esses há séculos passados se dedicaram à fabricação de telha e depois provavelmente ali por volta do século 18 19 aqui na zona da telheira o barro foi extraído em grande quantidade houve fornos telheiros que laboraram quase séculos eram oito aqueles que no início do século 20 laboravam e que trabalharam forneceram telha para esta região do Alto Minho até mais de meados do século 20 depois vieram as fábricas como o Sr. Presidente da Junta já referiu nós temos um património enorme três fábricas de cerâmica que tivemos que tornaram a Frensia de Alvarães a mais industrializada de todo o Conselho e Distrito de Viana do Castelo a fábrica Jerónimo Pereira Campos a fábrica Rosas e a Serala também elas infelizmente estão numa situação de decadência mas era preciso preservar passar à história desculpa professor esta situação de decadência na sua opinião deve-se a quê? ao progresso e até ao facto das fábricas não se terem atualizado não se terem renovado convenientemente de modo que outras produções começaram a surgir de outras zonas sobretudo ali da zona centro do país da zona da Leiria a telha por exemplo que vem agora para cá e o tijolo vem dessa zona de modo que a cerâmica é muito forte na zona de Alcobaça é exatamente aqui as nossas cerâmicas não souberam ou não quiseram os patrões evidentemente acompanhar o passo era preciso de facto dar um passo em frente na altura certa não foi possível de modo que hoje são memórias temos aí temos que aproveitar as estruturas que temos como dizia um bocadinho aqui o Fernando nós estamos nesta luta no desejo na ambição de tornarmos também o nosso património imaterial da humanidade é fundamental nós temos vontade o seu livro vem contribuir para que não se perca essas memórias a descrição que o livro faz da indústria o livro em si faz o levantamento então dos minérios faz o levantamento dos fornos fala daquela vida difícil das pessoas que trabalharam nos fornos mesmo os trabalhadores das fábricas também tinham uma vida difícil uma vida que custava mas enfim o livro hoje é um repositório de memórias não só memórias verbais mas também fotográficas tem fotografias de uma beleza extraordinária de modo que aconselho a que o livro seja lido e pelo menos folheado para que fiquem com uma impressão tal e qual da realidade que há Alvarães Sr. Presidente deixe-me só perguntar aqui sobre este livro e sobre a cerâmica de Alvarães acha que era importante que essa indústria não se tivesse perdido era importante para Alvarães e para o Conselho portanto na realidade a nossa indústria cerâmica temos que perceber porque é que faliu o problema é a riqueza do nosso produto do subsolo nós temos o melhor barro e as melhores argílias do país e da Europa nós temos o melhor caolino da Europa a grande questão é que cozer telhas ou grex a mil graus não é a mesma questão que a 300 ou 400 graus ou 460 graus que os nossos o nosso bairro sobretudo o refratário tem esta qualidade imensa que é todos os fornos de Pisa ou de qualidade dos antigos fornos de Padeiros não é a mesma qualidade os nossos tijolos porque você veio à fábrica e comprava há 7 ou 8 anos a 47 euros o metro quadrado mais IVA para poder e veio a qualquer grande hipermercado da construção e comprar 17 era o curso que há pouco falava o professor não é o custo da matéria-prima que não é igual a nossa tem mais qualidade é preciso cozer com mais mais gás ou mais eletricidade e é os custos que se respeitou hoje a desgraça de Alvarens é a riqueza neste momento do produto do produto bruto só um exemplo para vocês perceberem a tonelada do Calino há 15 meses era 100 e tal euros a tonelada hoje é quase 400 375 ou 380 portanto estamos a falar destes fenómenos do aumento dos preços de uma coisa dinâmica mas mais é que sem colino não há louça a louça de limões ou de alcobaço toda a louça branca é preciso colino na alimentação nos produtos de beleza tem um milhar de formas disso muito bem Fernando obrigado vamos já voltar aí só desafiar o nosso presidente e amigo dos alvarenses o nosso presidente da câmara Luís de Alvarens um obrigado de estares aqui depois de um longo dia e de uma noite curta e do trabalho que realizaste hoje de manhã muito obrigada por esse esforço estou grato e lanço um desafio ao município e aos alvarenses todos em conjunto tentar lançar a primeira pedra do património material ou do percurso do agendamento que demora bastante tempo mas sem esse perdiamento e sem esse compromisso se calhar muitos das obras e materiais do nosso concelho tem que se trabalhar nesse aportamento e sobretudo o de alvarenses antes dos outros sem a ajuda do município sem a junta do ministério da cultura não conseguimos é um desafio é um desafio de um amigo como já perceberam juntou-se a nós o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo o arquiteto Luís Nobre a esta edição do Viana em Movimento edição 60 aqui em Alvarens Sr. Presidente estamos aqui porque estamos a comemorar a festa das Cruzes dos Andoas Floridos dois anos depois da última porque o Interregno embora houvesse alguma inovação na transmissão da festa nestes últimos dois anos de outras formas mas pedia-lhe para este início da nossa conversa já na parte final do programa uma mensagem aqui para a festa das Cruzes e dos Andoas Floridos de Alvarens muito obrigado muito bem antes de mais bom dia a todos naturalmente ao painel ao auditório e a mensagem é agradecer no fundo esta capacidade que esta comunidade teve de resistir e nunca perder a esperança que de facto era possível e que certamente teriam que estar perfeitamente preparados para quando houvesse condições passarem a viver as suas festas num modelo que eles também sabem sabem concretizar sabem apresentar sabem projetar não só para os alvaranenses e que vivem com toda a intensidade e eu sou testemunha dessa intensidade dessa profundidade dessa grande alma que esta comunidade representa mas essencialmente para quem para quem visita e cada vez são mais e não tenho dúvidas que nesta retoma depois desta experiência exigente para todos que vai ser e vão viver certamente e estão a viver certamente porque já começaram no fundo toda a preparação e a pré-preparação a competização dos andores que julgo que estão a esta hora devem estar todos absolutamente prontos para serem logo apresentados à comunidade naturalmente que é a demonstração que esta comunidade nunca desistiu nunca deixa em nenhum momento estar atento às suas tradições de garantir que de facto essas tradições são assimiladas pelos mais novos é bom ver de facto a comunidade toda envolvida de uma forma intergeracional mesmo os habitantes ou as pessoas ou os oranenses que estão fora fazerem questão de estarem neste momento neste período das festas deslocando-se com esse propósito chegando e de imediato começando também a colaborar é de facto de uma riqueza e de uma dimensão e eu naturalmente só tenho em nome de todos os oranenses de agradecer no fundo este empenhamento esta dedicação que a comunidade dedica às suas tradições e este também é o recomeçar do ciclo de festas do Alto Minho que vai ser muito importante mesmo para diversas populações porque depois de dois anos já havia um bocado aquela expectativa de que de facto as coisas poderiam continuar a correr mal e não voltarem umas festas que enaltecem tanto a cultura do concelho Muito bem naturalmente não só os oranenses mas também os oranenses são pessoas de trabalho mas também são pessoas que gostam de se divertir de cumprir de facto as suas tradições e naturalmente muitos fizeram e todas as organizações e as comissões de festa uma palavra também para a comissão para esta comissão de festa e naturalmente para todas também uma vez colocou a questão mais genérica um agradecimento também por toda esta vontade e o acreditar de de facto queriam ter condições de realizar as festas ficando na expectativa aguardando podiam ter desistido e existir a necessidade de encontrar uma nova comissão não eles mantiveram-se para de facto cumprir a sua missão que é cuidar das suas tradições criar momentos de manifestação cultural popular mas manifestação cultural associada também à religiosidade que está sempre associada também a estas festas e a estas tradições e naturalmente é o retomar tudo isso eu já disse à comissão que todos os anos retomamos e tenho dito a todas até todos os anos retomamos mas esta retoma de facto é diferente e sente-se há uma mobilização não só para a realização mas também para a contemplação para a visitação e no fundo é este novo período é esta nova vivência que estamos a iniciar e que se sente nas festas que já decorreram que de facto há aqui uma adesão uma adesão no fundo às tradições uma visitação um princípio de solidariedade no que é a questão de haver aqui um movimento pendular de umas freguesias para as outras que existiu no passado talvez tenha perdido um bocadinho e que também esta saudade está a obrigar-nos de facto a despertar também em cada um de nós a curiosidade de irmos ver se de facto as festas continuam a concretizar-se na sua essência na sua matriz e a expectativa do Presidente da Câmara é que este ano as festas sejam mais participadas ainda precisamente por causa dessa retração que houve sim sim isso sente-se sem dúvida que está a acontecer foi bom nas que já decorreram ver isso sentir isso ontem também tive a oportunidade de acompanhar e de visitar todos os andores e percebi que estava uma mobilização superior a outros anos que também tinha estado cá e naturalmente isso é um sinal é um indício que de facto é uma evidência é uma evidência que de facto quem está a preparar as festas se envolve de uma forma muito mais abrangente não só material mas também dando o seu tempo da sua disponibilidade do seu saber da sua manifestação artística porque há também aqui uma manifestação artística muito profunda que só está no alcance dos alvaranenses e por mais que tentemos e eu tenho tentado algumas vezes não estou de todo à altura deles mas é com muita satisfação que sinto de facto toda esta energia todo este envolvimento todo este querer de continuar a cuidar dos valores desta e das tradições desta vila quando o Sr. Presidente da Câmara chegou aqui ao nosso ponto de reportagem estávamos a falar da indústria da cerâmica a propósito do lançamento do livro do professor José Maria Pinto Alvarans Terra de Cerâmica estávamos a falar de como cresceu como nasceu como cresceu como desapareceu as consequências disso tudo e com certeza que ouviu o desafio lançado aqui pelo Sr. Presidente da Junta Fernando Martins precisamente também sobre isso qual é a sua apreciação e a sua resposta que tem para este desafio do Presidente da Junta? naturalmente o Fernando é um sonhador nunca para e tem que ser mesmo assim e não só lançou ele lança desafios tem esta particularidade mas este é um desafio importante sim o Fernando é uma pessoa uma atarca especial ele tem sempre ele tem vontade tem ideias quer de facto transformar quer deixar uma marca e quer garantir a sustentabilidade e o futuro da vila não tenho dúvidas sobre isso e naturalmente o que eu lhe digo sempre é que são processos são processos de alguma complexidade naturalmente temos que trazer competência técnica para nos ajudar a construir e a percorrer e a apresentar no fundo candidaturas para os processos que queramos ver reconhecidos mas que só com essa competência só com esse rigor técnico científico é que de facto podemos alcançar este e outros sonhos que o Fernando naturalmente tem há uma coisa que é certa sempre tive e ele tem consciência disso sempre estive ao lado do Fernando ao lado das organizações desta vila no sentido de perceber o que é que eles pretendem conquistar de interpretar o que é que pode trazer de mais valia não só para a vila de Alvarães mas também para o concelho o concelho é um somatório é um somatório de todas as pequenas coisas que vão acontecendo em cada ponto do território da dinâmica e aqui há várias dinâmicas há dinâmica cultural há dinâmica industrial há uma capacidade industrial instalada nesta freguesia há um conjunto de facto de empresários nos vários domínios atualmente há aqui uma base de facto dos colinos e esse registro esse trabalho que de facto em momentos da história desta comunidade e na sua atividade econômica aconteceu é uma realidade não há como contornar não há como interpretar Alvarães e não sentir também toda a atividade que existe à volta dos colinos e na perspectiva da valorização mas também na perspectiva da contextualização de trazer de facto de criar aqui oportunidade de facto de atividade específica modernizada associando também novas tecnologias novas fontes de energia que de facto podem trazer competitividade o Fernando o que ele encabe é que tendo de facto um produto uma matéria-prima relevante com condições com características únicas ela acaba de ter também um processo de transformação mais exigente naturalmente temos que encontrar trazer também aqui à academia para nos ajudar a encontrar soluções que permitam minimizar ou mitigar o facto que são os custos do contexto e naturalmente continuar a dar condições e viabilidade a essa atividade uma coisa é certa há também muitas vezes mais que teve essa componente de massa de volume naturalmente temos que talvez nos preparar para áreas mais concretas para coisas mais contidas mas que tem mais valor tem valor acrescentado e dessa forma podem também garantir até criar mais riqueza de facto aos industriais e a quem acreditar nessa atividade para dessa forma também trabalhar com ela e contextualizá-la e projetar também a vila através da atividade económica naturalmente mas o não podermos regressar novamente com a indústria da cerâmica é importante agora e julgo que provavelmente isso será execuível manter a memória e perpetuar a memória do que existiu aqui que foi importante mas nunca devemos abandonar a perspectiva da microprodução eu acho que é possível de nicho há aqui áreas que de facto até também para reduzir os custos de contexto com hoje digamos que a mobilidade é um processo é um processo logístico é um processo também caro naturalmente e que naturalmente acresce e aumenta os custos de contexto dos produtos torna-lhes mais dificuldade no que é a sua comercialização mas podemos também trabalhar e naturalmente o museu temos projetos para a costeira naturalmente é possível enquadrar é possível também valorizar imaterialmente também essa atividade no tempo para que ela nunca nunca se perca esta referência nunca se perca independentemente onde a matéria-prima é transformada saber de facto que ela tem uma origem que teve também nessa origem teve também atividade e naturalmente que será que sentará valor também e dará visibilidade e digamos que uma densidade histórica à vila que interessa também preservar e projetar e valorizar também na componente turística há de facto todo aqui um conjunto de temas que é possível trabalhar e na sua relação na sua lógica e na sua consolidação no fazer sentido a todas elas naturalmente estamos também a afirmar a afirmar a história e a afirmar e a trazer sustentabilidade a esta e atratividade também à vila Sr. Presidente da Junta ouviu aqui o Presidente da Câmara falar sobre esse seu desafio ainda não tivemos oportunidade de falar disso temos já pouco tempo já no final do programa por isso sucintamente em relação às atividades para este mandato até 2025 o que é que está previsto aqui para a vila da Alvaranja bom isso desafio é muito aliciente e o que eu posso dizer ao Sr. Presidente da Câmara é que ele é o verdadeiro impuncionador impuncionador dos projetos que nós temos porque posso recordar o investimento que foi feito quando ela era variador do planeamento das freguesias e ainda tem alguma responsabilidade nessas áreas o trabalho técnico e realizado nós temos neste momento em carteira várias propostas de desafio mas desafio concreto onde a Câmara vai ser é a principal organização do desenvolvimento da nossa freguesia e vai marcar um marco histórico na rua qualificação do artigo 847 sem a Câmara sem esta estratégia o arquiteto Luís Nobra tem da regularização e porque é preciso meios financeiros e os meios financeiros hoje são escassos mas estamos no planeamento a trabalhar fortemente e tenho a certeza que nunca haveria nenhum melhor parceiro que ajude a Defensão de Alvarães e o município para realizar os sonhos que o Fernando Martins tem o sonho que o Fernando Martins tem é na realidade reinvestir aquilo que não foi investido ao que não foi pensado há décadas mas é um trabalho que vem ser o professor Pino já estive na autarquia e já nessa altura eles tinham essa vontade de fazer aquilo que eu estou a fazer nada mudou no contexto os atores principais da mudança é o arquiteto Luís Nobra e o Fernando Martins que pegaram meios financeiros e no planeamento conseguiram resolver um problema que ainda vai demorar uns meses nós neste momento dos 103 artigos já temos deliberações já temos o processo de andar estamos a falar de muito investimento público sem retornos e não se vê o projeto do planeamento está em coordenação com a vontade do município o problema é arranjar meios financeiros de alta importância para o desenvolvimento da nossa freguesia quando há desenvolvimento também há provocação de problemas neste momento depois do orçamento de Estado teremos certamente neste mandato o que todos os alvarandenses desejam que é a via do Valdo Neiva toda a gente conhece daqui até a zona industrial a dificuldade de cruzar os caminhões esse problema da via do Valdo Neiva vem resolver um problema estruturante mas também vem criar outras dificuldades nós temos projetos temos vontade temos ambição as coisas não se fazem num dia quando estava a falar ainda antes que o presidente da Câmara chegasse falei com o professor Pinto a pedi-lhe ajuda para integrar uma tal comissão a ele e a outra pessoa que também está ligada à história para não ser a junta porque é preciso pessoas com capacidade e que sabem retrasar aquilo que eles hoje de manhã aqui falaram o Júlio a Andrea o professor nós os políticos somos os caracterizadores dessas vontades que podem trazer uma mais-valia nos projetos e é nesse planeamento que a Câmara aceitou o desafio é sentar-se ver para poder ir a jogo e o jogo qual é o jogo? é os meios financeiros para conseguir nós neste momento estamos estrangulados as coisas estão cada vez mais caras os valores que eram há três ou quatro anos hoje temos dificuldade nos nossos orçamentos na atividade das competências que nos são dão gadas a junta de Alvarães tem muitas competências e faz muito trabalho na sociabilização da comunidade com o apoio direito da autarquia só que toda a gente sabe que o gás é o segundo estrandamento os construções são indiferenciados diferenciados nunca conseguimos lá chegar sozinhos e neste esforço que a Câmara faz de continuar a nos dar essas valenças temos que dar o reconhecimento a quem está à frente da Câmara e aos seus vereadores só para fechar porque o programa estamos já em cima do meio-dia última palavra para o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo e a propósito das questões orçamentais vem aí anos difíceis por causa quer da pandemia quer também agora na guerra e futuramente no pós-guerra também com o encrescimento dos produtos alimentares e também combustíveis como é que acha que vão ser os próximos anos também a nível local Sr. Presidente da Câmara O Sr. Presidente de Junta dizia vão ser anos naturalmente anos exigentes mas temos que como vencermos outros contextos complexos não só económicos mas também sociais certamente vamos naturalmente conseguir ultrapassar este digamos que a política a gestão da coisa da pública da pólis é de facto tomar opções e vamos ter que tomar opções em função do contexto e certamente talvez o investimento vai sofrer para priorizarmos de facto as respostas sociais a resposta também a algumas áreas que são nomeadamente a qualidade do serviço nunca os podemos perder por este contexto mais exigente em termos económicos mas naturalmente vamos conseguir encontrar tomando as opções certas vamos conseguir encontrar as soluções eu só mesmo para complementar o que o Fernando dizia eu costumo dizer que a Alvarães tinha aqui um conjunto de nós que era preciso desatar e foram feitas tomadas decisões foram concretizadas formalidades que desataram de facto esses nós tem recursos mas não era o recurso financeiro que interessa aqui o que interessa era de facto criar as condições dar os passos para de facto desatar esses nós e podermos de uma forma mais num contexto mais favorável de uma forma mais comprometida mais assertiva podermos atuar e fazer acontecer as coisas mais rápido nos vários domínios seja no aumento da rede de equipamentos quer desportivos e outros culturais seja no que é a qualificação de alguns passos e na valorização qualificação valorização de alguns passos que passaram por excessos da extração e que interessa naturalmente aqui valorizar e naturalmente congregar trabalhar aqui nas duas dimensões o que é os projetos inter-freguesias e naturalmente consertá-los com os projetos e as ambições de cada freguesia neste caso da Vila de Alvarães Muito obrigado Sr. Presidente da Câmara também a todos os convidados que estiveram connosco hoje nesta emissão número 60 do Vianem Movimento em Alvarães na Festa das Cruzes dos Andros Floridos Presidente da Junta Fernando Martins ao Professor José Maria Pinto a Andréia Belo e também ao Júlio Vieira Obrigado a todos o Vianem Movimento vai para o próximo mês a partir de outra freguesia do Conselho de Ana de Crescão para todos um bom fim de semana desfrutem destas festas aqui em Alvarães Alvarães do Vianem